Oferecer cursos para melhorar a vida de quem vive em assentamentos. Esta é a ideia do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Em 2014, mais de 17 mil pessoas foram atendidas. Neste acampamento no Distrito Federal, trabalhadores buscam cursos para melhorar o dia a dia. É o caso de Edneide Soares, que vive há três anos no local. Ela faz uma especialização em residência agrária e tem planos para o futuro. A oportunidade de conhecer outras culturas, de conhecer outras tradições, conhecer outras localidades. E trocar experiência, nessa troca de experiência, com certeza eu sempre saio ganhando, porque pretendo me qualificar através do residência agrária, para que eu possa, assim que encerrar o curso, também eu estar tendo oportunidade na vida profissional. Para fazer o curso, Edneide contou com o apoio do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O programa está dividido em quatro eixos. Educação para jovens e adultos, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Em 2014, foram capacitados 17.608 alunos em todo o país, com investimento de R$ 36 milhões. Os cursos são realizados em parceria com instituições de ensino públicas e privadas e atendem áreas onde há famílias assentadas. Com o PRONERA, o governo busca garantir o acesso à educação de qualidade para jovens e adultos. Segundo o INCRA, há cerca de 950 mil famílias em 10 mil assentamentos em todo o país. Os acampados participam de cursos de educação básica, graduações e especializações. O PRONERA também capacita educadores e coordenadores locais que agem como organizadores de atividades comunitárias. Quando o INCRA promove a obtenção e a criação de um assentamento, a gente pretende desenvolver esse assentamento. Então tem recursos que são destinados para a infraestrutura dos assentamentos, como estradas, energia elétrica, água para o consumo e para a produção. Também a habitação, uma casa digna para que a pessoa consiga morar. E para desenvolver a produção, além dos créditos do INCRA, do PRONAF e A, destinado às famílias assentadas, o acesso à informação é essencial, para que as pessoas consigam entender as relações que existem da produção, a comercialização e assim se viabilizar no assentamento.